A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então bora segura aqui ... e European Não, fica aqui comigo Eu vou mandar banheiro pra vocêsем só que mais Eu saio daqui Demorou? Vem cá Vem cá Vem cá Vou te dar o lembra Gente, Dead Mucht O dinheiro que tá ai também Só toma o cuidado dos rios, só toma o cuidado dos rios, só toma o cuidado dos rios, só toma o cuidado dos rios Só toma o cuidado dos rios, tá bom? Vem cá, vem cá, pode subir, vem cá Isso, Rafael você é o que é o cuidado, quer dizer? Eu vou começar aqui e vocês vão atrás, tá? Só toma o cuidado dos rios, o resto vai fazer a oportunidade Tá faltando um jeito, tá faltando um jeito, tá faltando uma linha Tanto faz, ó, aí vem o cara, vem cantar aí com a gente, ó, ficando lá no quinto Eles vão cantar tudo ali Vambora? Mentiras Mentiras Sem sua mão E eu tô no braço de mão Vida assim, que eu vim por lá A CIDADE NO BRASIL E aí Beba! 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 Que nem os dias que eu se pulo no pão E o tempo no meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.